Nesta edição especial do Jornal Nacional, nós temos a presença do 38º Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Primeiro, parabéns por essa vitória ampla nas urnas. Muito obrigado desde já por abrir as portas da sua casa para o Jornal Nacional nessa noite tão especial, de um dia certamente que foi muito atribulado, tem sido para o senhor. Nós já sabemos que, em primeiro lugar, o senhor deseja agradecer aos eleitores brasileiros e é muito justo. Por favor. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim, pelo apoio, pela confiança, agradecer pelas orações também. Afinal de contas, ao longo de quatro anos, não só durante a pré-campanha, bem como a campanha, nós tivemos uma bandeira baseada na passagem bíblica, João 8, 32. E conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Está na hora do Brasil conviver com a verdade. Então, agradeço esses que acreditaram na verdade e confiaram no meu nome nas urnas. Presidente, nesses poucos minutos que nós queremos aproveitar aqui a sua disposição para acalmar os ânimos que andaram tão acirrados ao longo dessa campanha. No primeiro dia, depois do segundo turno, o senhor disse aqui, no Jornal Nacional, que será um escravo da Constituição de 1988. No último sábado agora, na sua última aparição nas redes sociais, antes da eleição, o senhor estava com um exemplar da Constituição nas mãos e reiterou que todas as suas ações seguirão os postulados da Constituição. No seu discurso da vitória de ontem, o senhor disse que vai defender as liberdades e vai defender a democracia. Diante disso tudo, o que é que o senhor diria àqueles que ainda insistem em dizer que a sua eleição é um risco para a democracia? Primeiro dizer-lhes que as eleições acabaram. Chega de mentira, chega de fake news. Realmente, agora estamos numa outra época. Eu quero governar para todos, como você bem disse, no Brasil. Não apenas para os que votarem em mim. Temos uma Constituição que tem que ser realmente a nossa Bíblia aqui na Terra e respeitá-la, porque só dessa maneira podemos conviver em harmonia. Presidente, boa noite. Durante a campanha, o senhor já teve a oportunidade de se desculpar por palavras mais fortes que usou em sua pregação sobre um projeto polêmico de educação sexual nas escolas. O senhor chegou até a pedir desculpas aqui, no Jornal Nacional, por ter se excedido no calor das discussões. Numa outra ocasião, o senhor disse enfaticamente não ter nada contra os gays. Depois disse que vai lutar contra aqueles que querem dividir o Brasil entre homos e héteros, entre brancos e negros, entre sulistas e nordestinos. Há relatos concretos sobre pessoas que têm agredido gays, verbal e fisicamente. Na campanha, o senhor repudiou o voto dos que usam a violência. Como presidente eleito, o que o senhor diria para aqueles que ousem ser preconceituosos e agressivos contra outro ser humano apenas por serem gays? A agressão contra um semelhante tem que ser punida na forma da lei. E se for por um motivo como esse, tem que ter a sua pena agravada. Agora, deixo bem claro. Ganhei o rótulo por muito tempo de homofóbico. Na verdade, eu fui contra um kit feito pelo então ministro da Educação, Haddad, em 2009 para 2010, onde chegaria nas escolas um conjunto de livros, cartazes e filmes, onde passariam crianças se acariciando e meninos se beijando. Não poderia concordar com isso. E a forma como eu ataquei essa questão é que foi um tanto quanto agressiva, porque eu achava até que aquele momento merecia isso. Bem, tivemos em parte sucesso porque no ano seguinte a própria presidente Dilma Rousseff, depois de ouvir as bancadas evangélica e católica, resolveu recolher esse material. Mas o rótulo ficou em cima de mim. E deixo bem claro que isso tudo aconteceu por ocasião, acredite, do nono seminário LGBT infantil na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, onde presente estava o então secretário de alfavização do MEC, André Lázaro. E os senhores podem pegar as imagens no YouTube, onde ele dizia claramente que passou três meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazer o filme Beijo Lésico para combater a homofobia. Então, acredito que essa agressão contra a família e contra a inocência das crianças em sala de aula é que resultou, na minha forma, um tanto quanto violenta, concordo, para tentar demover o Ministério dessas cartilhas, desses filmes e desses cartazes. Presidente, o senhor sempre se declara enfaticamente, aliás, um defensor da liberdade de imprensa. Mas, em alguns momentos da campanha, o senhor chegou a desejar que um jornal deixasse de existir. É indiscutível que a imprensa não é imune a erros e nem a críticas. E isso vale para qualquer órgão da imprensa profissional. Mas também é fato que a imprensa livre é um pilar da democracia. Como presidente eleito, o senhor vai continuar defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher o que ele quiser ler, o que ele quiser ver e ouvir? Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba. E tinha uma lojinha de açaí. O jornal Foi de São Paulo foi lá, nesse dia, 10 de janeiro, e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher, negra e pobre. Só que nesse dia, 10 de janeiro, segundo o boletim à administrativa da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe. Mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então, o senhor não quer que esse jornal acabe. O senhor está deixando isso claro agora. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo. Inclusive, a última matéria, onde eu teria contratado empresas fora do Brasil, via empresários aqui para espalhar mentiras sobre o PT. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo, lamentavelmente. Presidente, me permita, como editor-chefe do Jornal Nacional, eu tenho um testemunho a fazer. Às vezes, eu mesmo achei que críticas que o jornal Folha de São Paulo tenha feito ao Jornal Nacional me pareceram injustas. Isso aconteceu algumas vezes. Mas, para ser justo do lado de cá, eu preciso dizer que o jornal sempre nos abriu a possibilidade de apresentar a nossa discordância, de apresentar os nossos argumentos, aquilo que nós entendíamos ser a verdade. A Folha é um jornal sério, é um jornal que cumpre um papel importantíssimo na democracia brasileira. É um papel que a imprensa profissional brasileira desempenha e a Folha faz parte desse grupo da imprensa profissional brasileira. Mas a gente pode seguir adiante com a próxima pergunta da Renata. Sim, presidente, no discurso em que o senhor fez essa mesma afirmação sobre a imprensa, o senhor disse que os marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. O que o senhor quis dizer com isso? Foi um discurso inflamado, com a Avenida Paulista cheia e, logicamente, eu estava me referindo à cúpula do PT e cúpula também do PSOL. O próprio Boulos havia momentos antes dito que invadiria a minha casa aqui na Barra da Tijuca para não ser produtiva. Vimos o candidato do PT derrotado, em vídeo também, dizendo que a crise no Brasil só acabaria quando Lula fosse eleito presidente. Então foi um momento de desabafo, é um discurso acalorado, mas não ofendia a honra de ninguém. O que eu quero dizer com aquilo? No Brasil, de Jair Bolsonaro, quem desrespeitar a lei sentirá o peso da mesma quanto a sua pessoa. Presidente, essa campanha foi muito polarizada, todo mundo sabe, todo mundo notou, às vezes até dentro de famílias houve brigas. O senhor certamente tem conhecimento disso. Ontem, no seu discurso, o senhor muito corretamente disse que será o presidente de todos os brasileiros. Para conseguir o seu objetivo de conciliação nacional, respeitadas as diferenças de ideias, o que é que o senhor poderia dizer agora, nesse momento aqui no JN, para os que não votaram no senhor? Vou dizer a todos vocês que não votaram em mim que nós estamos no mesmo barco. Se o Brasil não sair dessa crise ética, moral e econômica, todos nós sofreremos as consequências do que se aproxima no futuro. Nós queremos é junto, junto com vocês. Afinal de contas, nós temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. O que está faltando é a união de todos. Evitar as divisões. Essas divisões apareceram no governo anterior. Nordestinos, solistas, brancos e negros, ricos e pobres, homos e héteros. Isso nós vamos evitar. Vamos tratar todos iguais. Eu apelo àqueles que não votaram em mim. Nos dê oportunidade agora de mostrar que realmente nós podemos fazer uma política de modo que a felicidade se faça presente em nosso meio no futuro. Presidente, uma última pergunta. O senhor disse há pouco, a Record e a OSBT, que pensam em convidar o juiz Sérgio Moro ou para o Ministério da Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Qual dessas duas funções o senhor prefere para ele? Olha, o juiz Sérgio Moro é um símbolo aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um homem que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir na padaria sozinho ou ir passear com a sua família no shopping sem ter um enorme aparato de segurança ao teu lado. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim, pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil. É um homem que tem um passado exemplar no combate à corrupção. Em qualquer uma dessas duas casas, ele levaria avante essa sua proposta. E a corrupção tem que ser banida aqui do Brasil. Ninguém suporta mais conviver com essa prática tão nefasta. Presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez, nossos parabéns pelo seu desempenho nas urnas, pelos votos que o levaram ao Palácio do Planalto. Muito obrigado por dedicar esse tempo aos eleitores brasileiros, usando o Jornal Nacional para isso. E nós agradecemos, não apenas em nome do JN, mas em nome de todos os eleitores. E em nome de todos os eleitores, pode acreditar, desejamos ao senhor um excelente governo. O Brasil precisa disso. Parabéns mais uma vez e boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.